Vamos conversar agora com o doutor Otávio Domingos, saber realmente a situação complicada, esmagamento mesmo, né? Uma colisão bem agressiva, né? Com certeza, uma velocidade, acreditamos que isso feriu a... É um veículo grande, né? Que carreta pelas marcas de frenagem apresentadas aqui no local, na unidade de forno velho, não é isso? Aqui na ponte, né? Do forno velho, caminho que vai pra apodir um senhor, eu não tô... Uma ciência agora aqui da identificação da vítima, o senhor... Naelson Carapim, de Souza. Naelson Carapim, de Souza. 35 anos. 35 anos, exatamente. Então ele foi o peito dessa colisão muito agressiva, nesse vídeo, onde podemos perceber que a marca de frenagem marca um 40 metros, né? E os vestígios biológicos deixados no local a 8 metros de distância do cadáver, né? Vestígios de poços, né? De tecidos, varrendo toda essa dimensão, né? A vítima está bastante prejudicada, né? Eu tô aí... Pelo tamanho da dimensão da frenagem, dá pra se ter uma ideia de que o veículo é em alta velocidade? Não. Dá certo. E ele só começou a frenar. A frenagem, quando houve a colisão. Ele não executou a frenagem antes da colisão. Dá pra entender que ele nem percebeu que tinha colidido? Dá pra perceber que, como se fosse um sústito, né? Foi uma coisa arrepentida. Não teve aquela visão antecipada do fato. E a gente pode perceber exatamente que a colisão é muito agressiva, né? Ajuda essa mulher, homem! Ajude ela! Para aí, para aí, para aí! A esposa da vítima está aqui, desesperada. Está carregada aqui. Mais uma vítima ceifada aqui, vocês reivindicando. Não tem como, não. Outra família perdeu... Outra mulher perdeu o esposo. Perdeu o esposo, de novo. Pai de família. Vamos botar fogo. Agora, recepou a festa, vamos botar fogo em ônibus. Quem passar, a gente vai botar fogo. Não existe isso, não, rapaz. Não existe, não. Não existe, não. Mas não desce num carro ali para casa. Mas não desce. Não existe, não. Não existe, não. Aí a revolta da população, em relação a... Redutores de velocidade aqui. Esse trecho aqui da BR-415. Uma pessoa foi vítima aqui da violência do trânsito aqui. O fato lamentável é o esposo da vítima. Baixada, balada, parada entre populares. Uma pessoa foi vítima aqui. Ela já foi vítima aqui. Ela já foi vítima aqui. Ela já foi vítima aqui. E aí não tem uma bat olha vindo. Obrigado.